Diretamente, restante Love Fuck Jacaré de urro no pano estampado 24 cabriando gravejado No pé só a rama branco com dourado Acelera a poste e hoje tô bolado Chame a irmã de dar pra longe voar Vamos começar, não sei quando parar Menage na goma lá no aro já Evita o flash pra não esplanar Sabe que a tropa não tem papo torto O bonde é pesado, é periculoso Eles passam mal, pagam pra o tempo todo E se bater de frente, o ataque cospa e fogo Luneta é a águia pra te avistar Se botar a cara, nós vai te acertar Se o pai dá o papo, nós não vai falhar Porque a missão tem que exaltar A irmã só tá lotada, só cria bolado Do lado as partes balançando o rabo Tem royal salute pra tudo que é lado O que elas querem, nós tem comida No platão, nós tá pesadão Puxa ostentação Safada rebola, desce até o chão Bate o rabitão Senta com pressão Bandida gostosa vai não parar Elas perde a linha, sempre quer colar Nós é do momento, vem aproveitar A loira e a morena, a doida quer sentar A rua vai gostosa, já viu me beijar O lema é tesão, nosso vulgo é perigo Não vem de romance, ia já ser morrido Prazer pega fogo, tu vai ao delírio Mas fica ciente, é só lance comigo Sem tu é cordida, eu já tô ciente Eu sei que tu quer já passar na minha mente Puxa ostentação Safada rebola, desce até o chão Bate o rabitão Senta com pressão Bandida gostosa vai não parar No platão, nós tá pesadão Puxa ostentação Safada rebola, desce até o chão Bate o rabitão Senta com pressão Bandida gostosa vai não parar No platão Chavoso na produção Senta com pressão Senta com pressão Senta com pressão Senta com pressão Diretamente é This Punk's Love Fuck Yeah